Vitória contra o Schalke 04, deixa o time do Borussia muito próximo do título da Bundesliga. O time hoje tem o Main 05, a gente agora vai dedicar a Bundesliga e também a Pocal, onde estamos nas semifinais. E quem não assistiu o último episódio, eu já vou adiantando. Infelizmente a gente foi eliminado na fase de 16 avos da Europa League para o time do Galatasaray. O Pitbull teve a bola do jogo pênalti no último segundo, sofrido por ele na batida, ele mandou para fora e a gente está eliminado. Mas aí vamos seguindo, temos também o Union Berlin, vamos pegar o Frankfurt, 30ª rodada de 34. Na 31ª temos o Freiburg, temos o Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach e quem sabe a decisão da Pocal e a decisão da Bundesliga, a última rodada contra o RB Leipzig. Já vem que vem quicando de voadora no botão do like e se está mandando a série, já sabe, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais aí no YouTube. Fica ligado realmente no Instagram, mano, que eu estou sempre perguntando a galera sobre o futuro do Pitbull. Inclusive, esse é o nosso último aí com o Borussia, né? Ele já anunciou sua saída no último episódio e quem sabe vai ser ao fim dessa temporada. Tem mais jogada ali, vem o time chegando, cruzamento fechadinho, o goleiro saiu, mas não achou nada. Aí tem já uma cobrança de escanteio ali, o Pit está na grande área. Ah, pelo amor de Deus, que cruzamento foi esse? O time já trabalha, o Pit corre para a grande área, está no esqueminha, é só caprichar para o pai. Vamos lá, sozinho, irmão, sozinho. Gira e bate o Pit, preparou, protegeu para a canhota, não deu, tentou na direita, também não deu. Pitbull, toca na boa. A DM abre o jogo lá na direita, o Pit correu, passou dele. Ah, velho, dava para a gente ter tentado saltar nessa bola. Volta ainda com o Borussia, aí o Pit, ajeitou para a canhota também, não, foi para a direita. Vamos encostar aqui, vai passando. Ah, mano, toca na frente, velho. Sobrou com o Borussia, hein? Toda segunda bola ali está com a gente, o time está dominando as ações. Pitbull volta o jogo. Aí, não, vai perder, velho. Acabou o primeiro tempo, 0x0. Aí o Borussia, Pit já encosta, faz o pivôzinho, volta a jogada. Time pressionando o Man 05, só empurrando os caras ali cada vez mais para a defesa. Pit aparece, vamos ver qual é, está demorando ali o passe, a gente encosta. Recebeu, é tua, Pitbull. Vai, enraivado. Chama de tabela, dá o toque, leva vantagem no lance e vem chutaço. O goleiro do Mens, espalma para escanteio. E a cobrança é curta, mas o cruzamento é muito aberto. A sobra é do Borussia. Pitbull, já encosta. Vamos lá, enraivado. Vamos lá, enraivado. Espera, marcação, aperta ele, dá o toque. Ficou difícil por ali. Pit de novo. Ah, ajeitei errado, cara. O Man 05 está povoando demais a grande área, velho. Impressionante como eles estão fechados. Pitbull já de novo, ó. Só manda. Paita sozinho, não está mais impedido. Vem, Brandt. Calcanharzinho. Pitbull no esquema, cruzamento na moral, na boa. Excelente. Só faltou o gol. Pitzinho, Pitbull. Ele encosta, ele vai para dentro. Ele chega, ele solta a bomba. E ainda tomou um toque, hein. O Pitbull foi atingido ali sem bola depois do chute. 0x0 está ficando dramático para a gente. O Borussia cada vez mais próximo do gol. Mas ele não sai com a gente. Mas aí o zagueiro do Man 05, ele pensou. Vou ajudar esses caras de amarelo. Vou meter essa bola para a rede. E se ele não fizesse isso, o Pit talvez faria. A gente já estava chegando para mergulhar de peixinho. E acaba o jogo. Com gol contra, a gente consegue a vitória por 1x0. Partida dificílima fora de casa. E de olho no Bayern de Munique, eles tropeçam diante do Leverkusen. Empate. Então abrimos 8 pontos na frente. Na verdade não eram 4, a gente estava 6 dos caras. Véi, muito encaminhado para o título. Semi-final da Pokal. Já começa com o adversário pressionando. Aí tem jogada de cruzamento. Tem chegada de cabeça. Vamos lá, moleque. O Pit domina. Tenta o passe. Acaba errando. Mas deu certo ainda, hein. Vai Pitbull. Meteu ela no meio. Que chutaço. Que golaço do Marco Reus. E com a assistência de Pitbull. O Borussia vai cravando sua vaguinha na final da Pokal. A gente é o atual campeão, né. Então estamos em busca do bicampeonato. Só vem, hein. Tem chegada, tem chegada. O time passa, o Pitbull acompanha a jogada. Pediu na linha de fundo. Chegou, rolou para trás. Mais uma assistência. Ai, passou muito perto, hein. O desvio ali que amorteceu para o goleiro. Bola tocada. O zagueirinho. O zagueirinho. Perdi. Cara, velho. Não podemos, né. De forma alguma a gente pode perder um gol desse. Méritos aí do Pitbull pelo desarme. Mas, ó. O goleirão ia tomar entre as pernas. E ainda deu sorte. Nós temos a cobrança do escanteio. Temos o enraivado ali na grande área. Subiu, testou. Guardou, guardou o Pitbull. O enraivado. É o segundo do Borussia. O segundo do nosso time cravando a vaga na decisão. Uma assistência e um gol de Pitbull até agora. O cara que cresce nas decisões. Apesar de ter perdido aquele pênalti na Europa League. Vamos lá, vamos lá. Tem bola fechada. Tem o Pit. Tentou pelo alto. A sobra é do Borussia. Pitbull já encosta. Vamos lá pra cima, moleque. Finto primeiro. Olha, dá o tapa. E vai. Bate pro gol. Os zagueiros ali tão doidos pra entregar essa paçoca. O Hoffenheim desconta nesse lance. Os caras voltam pro jogo. Agora 2x1 no placar. Mas foi um bate e rebate cabuloso, cara. Ninguém conseguiu afastar essa bola até eles empurrarem ela pro gol. Hoffenheim na pressão. Pode ser o gol do empate. Já estamos indo pro final do jogo. A bomba de fora da área. Tava dentro. Mas passou pra fora. 81 minutos. Vamos matar esse jogo. Vamos parar de correr risco. Vai Pit. Vai Pit. Vai Pit. Tinha um camisa 5 ali. Afastaram mal. Deram de graça. Vai que é nossa. Vai que... Ah, para, véi. Vai, vai. Sobra, sobra, sobra. Cruzamento. Pit. 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 Ele deu falta de ataque. É verdade que a gente tentou chutar de tudo quanto é jeito, ó. Tentei a primeira, tentei a segunda, mas não foi falta não, cara. A gente tá armando pra chutar ele que tava com a perna atrás do Pit. Pit. Vai acabar o jogo. O Pit já tá ali. Já abre o lance. Marco Royce tá pedindo. O Brandt toca pra ele. O Pit fecha. Bola com o Pit. Com o Pit. 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 E eu até ajeitei pro chute. O zagueiro travou em cima do lance. Vai ter mais uma bola. Tem seis minutos de acréscimo, hein, Juizão? Tá de sacanagem, véi. Bola fechada. Pit. Boa. Pit. Boa. Pit. Boa. 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 E olha a altura que o Pit subiu, moleque. Cabe mais um, hein? Cabe mais um. Se acertar esse passe, ele acerta. Aí o Enraivado tá com a posse de bola. Vai pra lá que eu vou pra cá. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Vai. Vai, vai, garoto. Vai, garoto. Puxa. Chegou um fechando, velho Tá bom, tá de boa Estamos na decisão da Pocal Mais uma vez Vamos encarar o RB Leipzig Que eliminou o MEN 05 Por 1x0 Bora lá então, rapaziada Tem o que? Bola rolando Contra a União Berlim Pode ser a nossa chance de abrir ainda mais Vantagem e ficar muito tranquilo Nas rodadas finais da Bundesliga Aqui o PIT já deu opção Já dominou em posição legal Para o artilheiro Mas o cara desarmou E eu perdi, velho Se eu não me engano a gente estava pendurado Se pá a gente está Suspenso aí do próximo jogo Não, o juiz não deu cartão Pitbull cavou uma falta ali Marou até porque ele quer bater Ele é danado Vem bomba aí do Pitbull Dessa vez a gente isolou Batemos muito alto Não foi tão isolou Mas o artilheiro bem alto Caprichar mais na próxima Bora Borussia O Pit está na área Está só esperando a danada Vem de cabeça Quase Vamos lá para o segundo tempo Já puxar o contra-ataque Excelente Tapa para o ADM Ele manda um foguete Mas não acerta o alvo Olha só, mano Na visão do Pit A gente já sabia que ia ter um cara lá na canhota Emendamos um bolão para ele Troca de passes Vem com espaço Vem com Pitbull Vai, vai, vai Mais movimentação Pitbull pedindo na frente A bola é boa É braba É da braba É da braba É da braba Goleiro danado Estava sem ângulo O ADM estava chegando Mas eu não quis arriscar, velho Imaginei que ele poderia estar marcado Mais uma chance ali que a gente desperdiça Vamos lá, Pit É contigo agora, cara Puxa para a canhota Está na direita A marcação está no cangote dele Consegue girar Vai o Pit ainda Nossa Não está dando É, vai dar um empate, né Ou não Ou não Toca rápido Antes que acaba Ô, meu filho Acerta o passe E ainda acertei Eu ainda acertei Foi o cara, mano Tentando pegar esse último lance Cartão amarelo E 0x0 Trêsdésima rodada Confronto perigoso O Bayern diminuiu aí para 6 pontos E vamos então encarar mais um adversário Frankfurt Na parte de baixo da tabela, né Esses adversários sempre dão trabalho Falando, velho Eu estou falando Esses adversários na parte de baixo da tabela Dão trabalho Olha o Frankfurt Parou no paredão E tem abertura de jogo na direita Vamos encostando o Pit Faz a passagem ali Excelente bola Pit buta na área Bola nele Na boa Na moral O nosso companheiro atrapalhou Ou não Ou não Às vezes a bola ia para fora Ele fez uma tabela E o Pit guarda 1x0 Para cima do Frankfurt É o Borussão da massa É o Pit enraivado de tabelinha Que doideira, mano O time só dança Só dança no ataque Lançamento Pit enraivado Oh, tá dentro Pit buta no ataque do 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 Gol dele O gol dele é o hat-trick do paredão goleador Ele sobe, ele sobe livre Leve E solto É uma máquina de fazer gols Seja de pé, seja de joelho Seja de cabeça Só não pode de mão Porque senão o juiz anula Eita, aqui tem bola na rede E é o cara que ganhou a última Copa para a Alemanha em 2014, hein Mario Götze Olha onde ele está jogando O cara que decidiu uma Copa do Mundo Hoje em dia está no Frankfurt Bora que essa é nossa, Pit Vai lá, Pit Vai lá, Pit Subiu Na trave No pé da trave No rebote Tenta empurrar ela para a rede O cara fechou ali Não deu para a gente Seria o quarto gol do Pitbull E o Borussão quer mais O Pit quer mais Ih, cara Nossa Chamou ele para dançar Meteu caneta Limpou o zagueiro Mais um Mais outro Que que é isso? Que que é isso? Está brincando o que? Tu está fazendo o que, Pitbull? Está brincando com os adversários Driblou o primeiro Veio marcação Toma Vem mais um Toma Vem mais outro Está na rede Pitbull O cara que é gigante Mas apesar disso Ele não é desengonçado, né Ele tem seus recursos ali Não é o melhor driblador do mundo Mas ele sabe ajeitar para o chute E ele sabe dominar, né Usar força Então ele já está aí, ó Já está pegando a bola para levar para casa Meteu quatro gols Se eu não me engano É a primeira vez, né Que a gente consegue fazer mais de três Ou é a segunda vez Me corrija aí nos comentários Pitbull O destruidor Vamos lá então, hein Com nota 10 do Pit Trigésima rodada Vitória consciente E consistente E o Bayern de Munique empata com o Stuttgart Abrimos inacreditáveis oito pontos Faltando doze em disputa Ainda dá para o Bayern chegar Mas está cada vez mais impossível Estamos na reta final da temporada E como eu disse lá durante o jogo, cara O Pitbull quer superar o Cristiano Ronaldo E ser o cara com mais gols na história de hat-tricks E para superar o Robozão A gente vai ter que fazer muito gol Estamos aí na artilharia da Pocal Com cinco gols E na Champions não tem para ninguém A gente tem o dobro do Alassane Play-A do Borussia Mönchengladbach São 14 gols a mais São 28 para o Pit A gente vai tentar terminar a temporada Que são 34 rodadas da Bundesliga Vamos tentar fazer 34 gols Para ter um gol por cada rodada Seria incrível Então só vem, né, pai O Pitbull já tem 232 jogos disputados E só por times Ele já tem 184 gols marcados Fora os gols que ele marcou pelo Brasil E o cara ainda pode evoluir mais no seu overall E adquirimos a habilidade especial de chapéu também Estou ligado que a galera quer mais habilidade de dribles Temos mais duas para escolher, né Que podemos, né Não podemos ter mais que isso Podemos aqui um elástico Seria maneiro 360 também é maneiro Eu vou treinar o 360 Corte de calcanhar também Cara, tem muito drible aí, maneiro Mas vamos lá, né 360, 40 dias Para a gente conseguir Essa penúltima habilidade Vamos ficando por aqui Próximo episódio Aí sim vai ser o decisivo Para ter a final da Pokal E as últimas rodadas da Bundesliga Tamo junto, é nóis Deixa o like se curtiu E até mais E aí E aí E aí